Olha só, os efeitos do clima sobre o custo da alimentação são significativos e empatam diretamente a vida do trabalhador. Mudanças climáticas como secas e enchentes afetam toda a produção agrícola, reduzindo a oferta de alimentos e consequentemente elevando os preços. Isso se torna um verdadeiro desafio para os trabalhadores cuja renda muitas vezes é fixa e limitada. Para falar sobre este assunto estamos recebendo aqui em nosso estúdio mais uma vez o economista Francisco Souza. Seja bem-vindo, bom dia ao nosso quadro de terça-feira para orientar muito bem o nosso telespectador. A gente já falava das altas temperaturas, tem uma região específica do Piauí, principalmente o Sul, que sofre com essa questão da seca, da estiagem. Tudo isso reflete lá no preço do alimento, não é isso? Bom dia. Bom dia, Tracy. Bom dia para você que está assistindo o programa. É importante essa temática, o que tem a ver o clima com o que está sendo colocado na nossa mesa, os alimentos. E início de mês, durante essa semana nós teremos a questão da divulgação do IPCA, o Diese já divulgou informações sobre o custo da cesta básica em diversas capitais. Isso aqui no Piauí, a CEPLAN deve divulgar nos próximos dias os dados do custo da cesta básica em Terezina. E temos visto nos últimos tempos com frequência essa questão do clima. Clima, muita chuva em alguns locais, seca, altas temperaturas. E o que isso tem a ver com o nosso bolso? Isso leva a nossa primeira pergunta que está lá na telinha do nosso telespectador, a nossa primeira cartela. O Brasil passa por todas essas mudanças climáticas já citadas pelo senhor, secas e severas em diversos estados. Tem essa questão das enchentes em outros. Quais os efeitos diretos disso na nossa economia? Então, a partir do momento em que a ausência de chuva, as altas temperaturas, a questão de ou muita chuva, a gente tem percebido que isso tem acontecido não só no Brasil, mas em todo o mundo. Vemos aí o noticiário, o que está acontecendo nos Estados Unidos. E aí, essa questão do clima afeta a produção agrícola, afeta a produção do arroz, afeta a produção do feijão, afeta a criação dos animais, dos bovinos, do suíno, do frango. Então, essa questão climática afeta a produção de todos os alimentos. Ou não se produz, ou a safra é menor do que o previsto, ou o custo para produzir se torna maior. Então, e aí, afeta o nosso custo de vida. Tem a questão do que o Brasil é um grande produtor de alimentos e a questão das exportações, aí afeta a balança comercial, afeta o PIB. Então, desde os dados macroeconômicos, a nossa vida aqui no dia a dia, na nossa mesa, no nosso café da manhã, essa questão climática tem afetado. A demanda é sempre crescente, né? Então, realmente, qualquer desnível nessa produção já afeta diretamente. Com certeza, porque a partir do momento em que não se tem, temos várias safras no momento que estão sendo afetadas, o início do plantio, não se consegue plantar porque não está chovendo. A questão, ou precisa que o fruto se desenvolva, precisa de água, e aí não tem a água. Então, tudo isso tem essa relação direta com a produção, com a economia. Isso nos leva à nossa segunda cartelinha na tela, para o nosso telespectador. O impacto no custo dos alimentos essenciais já está sendo sentido? Sim. No nosso café da manhã, temos percebido que o preço do café aumentou muito nos últimos meses, e a tendência é que permaneça com esse preço bem elevado, já que os estados produtores do café têm sofrido com a questão do clima. Então, tem essa repercussão direta sobre a nossa realidade, sobre o nosso café da manhã, sobre o nosso almoço, sobre o nosso lanche. Então, tem esses impactos. Nós vamos falar agora, inclusive essa pergunta da terceira cartela é bem interessante, né? Na tela para o nosso telespectador, olha só, o impacto dessas mudanças no clima é algo passageiro? Então, o telespectador, quem está assistindo, pode pensar, ah, aqui no Piauí, nesse período, a gente já, historicamente, tem o BR-Obró, altas temperaturas, mas você percebe que o que tem acontecido, estão aí os dados. Por exemplo, ontem, a ONU divulgou um relatório em que no planeta Terra, o nível dos rios, isso é um problema geral no planeta, não é algo só lá na Amazônia, algo só lá no Pantanal, algo só lá no Rio Grande do Sul ou em São Paulo, né? O ecossistema está desequilibrado e, infelizmente, não é algo passageiro. É algo que nós teremos que conviver, não só com o calor, tendo que ligar o ar-condicionado, tendo que ligar o climatizador, pagar uma conta de energia mais cara, mas também na nossa mesa, já que os alimentos, a tendência, no momento, não existe uma tendência. Ah, no próximo ano vai chover, vai tudo normalizar. Infelizmente, as projeções não são animadoras quanto a esse contexto dos efeitos do clima sobre o custo de vida, sobre o custo da cesta básica, sobre o nosso custo de vida do dia a dia. Bem preocupante, viu? Cartela de número 4 na tela para o nosso telespectador. As mudanças do clima podem aumentar a inflação? Então, a partir do momento em que... Aí, o que é que isso tem a ver com a inflação? Como até comentei, vão ser divulgados os índices durante a semana. A partir do momento em que aumenta o preço e o preço de itens que são essenciais, que você e que nós consumimos no dia a dia, então isso impacta na inflação. Já que os itens da cesta básica têm um peso, tanto no IPCA quanto em vários outros índices, a partir do momento em que nós temos essas oscilações para maior, então impacta nos índices. E aí entra naquela questão, aí vai lá para a questão da taxa básica de juros, tem todo o efeito cascata sobre a economia. Pronto, agora a gente traz, né, nessa pergunta da próxima cartela, para esse momento bem atual, né? A questão da eleição dos prefeitos e vereadores, né? Eleitos aí no domingo, podem agir de forma, de uma forma bem específica para reduzir esses efeitos das mudanças climáticas? Qual o papel deles nessa história? Então, o telespectador pode se questionar o que é que os prefeitos, nós tivemos as eleições municipais domingo, né, novos gestores assumindo a partir de janeiro, e o que é que eles têm a ver com o clima, o que é que isso tem a ver com o impacto na economia. Tem tudo a ver, já que o município, né, todos os gestores, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal e a sociedade, precisam, no momento, estar realizando ações, desenvolvendo ações práticas para tentar mudar, tentar reverter essa situação. E no município existe o plano diretor, existe o plano municipal de saneamento básico, existem vários planos, vários municípios do Piauí concorrem ao ICMS ecológico, ações voltadas à preservação do meio ambiente. Então, os novos gestores, uma das pautas principais que a sociedade deve acompanhar e que isso tem impacto na nossa economia, é a questão das ações que serão realizadas por cada um lá no seu município, que quando se soma tudo isso, a nível de Piauí, a nível de Brasil, tentar melhorar esse contexto do meio ambiente e aí que tem esse efeito sobre a economia, sobre a nossa qualidade de vida. Então, é um momento oportuno também para se conscientizar e ver o que é que cada legislação, o que é que precisa atualizar quanto a isso. Maravilha. E para finalizar, esse recadinho para o nosso telespectador da organização financeira diante desse contexto, já que a previsão, quando se fala em mudanças climáticas, não é tão boa, realmente é preocupante e afeta diretamente a nossa economia. Então, no dia a dia, o consumidor já tem que se virar nos 30 e aí, no contexto de aumento, oscilação no preço dos alimentos, sempre é pesquisar, sempre pesquisar, evitar desperdícios, já que no dia a dia a gente está percebendo e vai talvez sentir mais ainda. Então, uma das saídas é buscar estar atento nas promoções, onde ele consegue economizar ali R$1, R$5, R$10, e evitar desperdícios, já que você ganha no momento da compra e evita desperdiçar. Então, o consumidor tem que fazer esse jogo de cintura. Maravilha. Dr. Francisco, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista, por esse momento aqui de terça-feira, que já é aguardado pelo nosso telespectador. Até a próxima terça. Agradecemos. Bom dia para todos. Bom dia. Lembrando que o nosso quadro vai constar aí nas nossas plataformas Instagram e também YouTube da TV Antena 10. Esse foi o nosso De Olho no Bolso de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena 10